Já há algum tempo que não usava o palo de selfie, de maneira que se há uma coisa não estiver a 100%, devem começar a estar aqui a resabrar-se mesmo, seja por eu estar a usar este palo de selfie, não devem estar eu aqui por se eu vou aproximar a câmera e no momento estou aqui na minha caminhar da Praça Central, a juntar a Boteca Nacional aqui de Estocolmo, e a zona mais in, da zona da Meita, e aqui zoom-o para a zona, a Waterfront da zona da Verinha, isto é mar, é, não sei, vou adantar aqui ao Teatro Municipal, ao Teatro Real, aliás, ao Teatro Nacional, Teatro Nacional, não é município, aqui da Suécia, uma linda está lá, uma terça, e com os gestores todos que estão a ver aqui, a zona dos papos, eu já vou mostrar ali na, do outro lado, exatamente aqui, e eu já vou lá para lá de seguida, de maneira que é isto, e mais só para fazer aqui um pequeno comentário, não me devem estar ouvindo muito, por causa do trânsito, mas pronto, fica registrado, são neste momento oito menos dez, que para quem quer dizer que ainda vamos ter umas duas horas de luz, depois acordei às três e meia da manhã, com o sol intenso, entrando pelo quarto, ou por dentro, porque eu não tinha tudo aberto, mas, com demasiado, às três e meia já estava um sol incrível, mas aqui não estamos com a Norte como isso, como é que é isso, espero que este tenhas a gravar, até já.